Das Zeich, uf Hunsrikisch, a roupa, em Hunsrikiano. Essa é a segunda parte dessa lição. Zvetateel. Se ainda não viu a primeira parte, não esquece de conferir. Das Himmt, a camisa. Die Himmte, as camisas. Du kannst net ohne Himmte ninken. Você não pode entrar sem camisa. Du kannst net ohne Himmte ninken. Die Kamisette, a camiseta. Die Kamisette, as camisetas. Wo hast du dein Kamisette kauft? Onde você comprou sua camiseta? Wo hast du dein Kamisette kauft? De blusa, a blusa. Die blusa, as blusas. Deinei a blusa, is orich sheen. Tua blusa nova é muito linda. Deinei a blusa, is orich sheen. Das Veste, o colete. Die Veste, os coletes. Was anchenes Veste? Que colete lindo. Was anchenes Veste? Te pluson, o blusão. Te pluson, os blusões. Duan pluson on. Veste um blusão. Duan pluson on. Te jake, o casaco. Te jake, os casacos. Hoje é preciso vestir um casaco. Te jake, a jaqueta. Te jake, as jaquetas. Wer ist der Mann mit der Kielwe-shaquette? Quem é o homem de jaqueta amarela? Wer ist der Mann mit der Kielwe-shaquette? Der Mantel, o Sobretudo. Die Mantel, os Sobretudos. Ich sehne eine Frau mit einem großen, schwarzen Mantel. Wege uma mulher com um grande, sobretudo preto. Ich sehne eine Frau mit einem großen, schwarzen Mantel. Der Anzug, o Terno. Die on sich, os Ternos. Heute ist er mit einem neuen, schwarzen Mantel. Heute ist er mit einem neuen, schwarzen Mantel. Heute ist er mit einem neuen, schwarzen Mantel. Der Kittel, o Vestido. Die Kittel, os Vestidos. Was an scheen a Kittel? Que Vestido lindo? Was an scheen a Kittel? Der Ruck, a Saia. Die Ruck, as Saias. Sie hatten plümmig a Ruck-on. Ela estava com uma saia floreada. Sie hatten plümmig a Ruck-on. The Kettle, o Sinto. Die Kettle, os Sintos. Du kriegst leem im Kettle. Você vai apanhar de Sinto. Du kriegst leem im Kettle. Die Hoss, a Calça. Die Hoss, as Calças. Ich muss mein Hosser trocken. Preciso trocar minhas Calças. Ich muss mein Hosser trocken. Die Kotshoss, a Bermuda. Die Kotshoss, as Bermudas. Também podemos dizer Die Bermuda, die Bermudas. De man mit der Brau na Bermuda, ist mein Bruder. O homem mit der Brau na Bermuda, ist mein Bruder. De Kalsong, o Kalsão. Die Kalsong, os Kalsões. De man mit dem Schwarzen Kalsong, hat sich Faloa. O homem mit dem Schwarzen Kalsong hat sich Faloa. De man mit dem Schwarzen Kalsong hat sich Faloa. De Strump, a Meia. Die Strump, as Meias. Ich honne Strumpfaloa. Perdi uma Meia. Ich honne Strumpfaloa. Die Strumpfoss, a Meia Calça. Die Strumpfossa, as Meias Calças. Sie holt Strumpfossa, on. Ela está de Meia Calça. Sie holt Strumpfossa, on. De Schu, o sapato. De Schu, os sapatos. De Schu, sind Meia En. Os sapatos e são apertados para mim. De Schu, sind Meia En. De Tänis, o Tänis. De Tänis, os Tänis. Sie holt sich na je Tänis koft. Ela comprou o Tänis novos. Sie holt sich na je Tänis koft. De Stivel, a Bota. Die Stivle, as Botas. Im Wald muss man mit Stivle gehen. Na Floresta é preciso andar de Botas. Im Wald muss man mit Stivle gehen. De Schlapp, o Schinello. Die Schlappe, os Chinelos. Mein Schlappe sind blau wie der Himmel. Meus chinelos são azuis como o céu. Mein Schlappe sind blau wie der Himmel. De Riemma Schlappe. O Chinelo de Dedo. Die Riemma Schlappe. Os Chinelos de Dedo. Também podemos dizer... De Tseia Schlappe. Die Tseia Schlappe. Ich lova immer mit Tseia Schlappe Torom. Sempre ando por aí de Chinelo de Dedo. Ich lova immer mit Tseia Schlappe Torom. De Rolschlappe. O Tamanco. Die Rolschlappe. Os Tamancos. Rolschlappe sind nicht komitlich. Tamancos não são confortáveis. Rolschlappe sind nicht komitlich. De Wollschlappe. A Pantufa ou o Schinello de L. Die Wollschlappe. As Pantufas ou os Chinelos de L. Im Winter tun ich mein Wollschlappe on. No inverno visto minhas Pantufas. Im Winter tun ich mein Wollschlappe on. Die Santolja. As Sandalha. Die Santolhas. As Sandalhas. Sin mein naio Santolhas Sheen. Minhas novas sandálias são bonitas? Sin mein naio Santolhas Sheen. Gostou dessa aulinha? Então que tal apoiar o canal para que elas possam continuar sendo produzidas? Por um valor bem pequeno por mês, você ajuda na divulgação e preservação de uma língua ameaçada e ainda tem alguns benefícios. Confere lá. Se não tiver como se tornar um apoiador agora, ao menos deixe o seu joinha e compartilha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Arra e confere meu Instagram, que lá sempre rola um conteúdo extra. Até mais. Peace, pal.